Assim Quem tem Deus no coração tem a sua proteção, quem tem Deus tem um amigo Quem tem Deus no coração tem a sua proteção, quem tem Deus tem um amigo E eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele me envia Por tantas graças, por seu amor pelo pão de cada dia E eu agradeço ao Senhor pela luz de Ele nascida E eu dou mil graças até Senhor por tudo que me dás na vida